Queridos, o nosso Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, nunca perca a tua esperança, porque o nosso Jesus Cristo vai voltar e vamos morar na mansão celestial, em nome de Jesus, Alfa e Ômega. Ouvi grande voz no céu me falando, o Todo-Poderoso conosco há de estar. Não há que temer, pois cuidará pra sempre, é Deus de poder e de amor. Toda lágrima irá enxugar, morte não haverá. Lá no céu dor e choro, não mais verei, as coisas velhas eu já deixei. Em seu trono e majestade Ele está, tudo novo faz. Estas palavras são reais, pois vem da boca de Deus, o grande Deus. Grande Deus, grande Deus, grande Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Salvador, o Rei dos Reis, Ele é tudo para mim. Messias Messias Seu Pai é o Alfa e o Alfa e o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim. O Salvador, o Salvador, o Rei dos Reis, Ele é tudo para mim. Messias Jeová 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 O grande Deus, o grande Deus são, o grande eu sou, o Raiz de Abrão. Ele é Deus forte, poderoso, o princípio e o fim. Salvador é o rei do rei O grande rei Deus é Senhor